Nossa Senhora Jesus, irmãos, boa noite. Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Essa irmã que está trabalhando ali, a outra vez que o Senhor me trouxe aqui, tinha me falo que a mãe dela estava presa ainda ao bicho da bebida e chorava bastante ela me relatando. Mas eu falei para ela confiar no poder de Deus, adotando ela na palavra que só mesmo o Senhor para libertar, para transformar. E hoje encontrei com ela aqui, ela me disse que a mãe dela agora já está bem melhor do que antes. O Senhor tem trabalhado na vida dela, está libertando ela desse vício e já faz bastante tempo que ela não bebe mais. Ela até está indo à igreja com elas, mas creio que o Senhor manifestará cada vez mais a sua glória sobre a vida deles. Amém? Que o Senhor possa continuar manifestando a sua misericórdia sobre a casa dela. Deus abençoe, irmãos. Eu creio que, como Isaías fala, que a palavra de Deus nunca voltava a ser. Então, a importância de pregar a palavra de Deus, ela é muito urgente à igreja, porque nada é em vão, nada é por acaso. O Senhor manifesta o seu grande poder e a sua grande misericórdia a todos aqueles que estão ouvindo, na verdade. E a maioria rejeita, como a gente sabe pelas escrituras, mas glória a Deus, porque em tudo é cumprimento da palavra. Também vou pegar um pouco a palavra de Deus aqui, que Deus tenha misericórdia de mim e me use para essa multidão de gente que irá passar aqui. Amém? Jesus Cristo está voltando. A Bíblia fala em Mateus 24, versículo 27. Porque, assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, será a volta do Filho do Homem. Se prepara, porque brevemente o Filho do Homem virá sobre as nuvens dos céus com grande poder e grande glória. Quando o apóstolo Pedro, na segunda carta, no capítulo 3, diz, em ambas as cartas, ele despertava com ânimo aqueles irmãos para não se esquecer desta promessa. Embora que haveria nos últimos dias, muitos escarnecedores quanto a esta promessa, dizendo, aonde está o dia da sua vida, quando é que será. Mas, o apóstolo Paulo, na carta, aliás, no livro de Atos, no capítulo 14, ele exortou aos irmãos que tomasse ânimo nas tribulações. Porque importa que, com muitas tribulações, entremos no reino de Deus. E, assim, quanto a promessa de Jesus, a sua volta está perto. Perto está. Cada dia que passa, mais mostro os sinais de Jesus que está voltando. A Bíblia diz em Atos, capítulo 3, versículo 19, Arrependeis, pois, e converteis, para que os vossos pecados sejam apagados. E, assim, venham os tempos do refrigério. Pela presença do Senhor Jesus, Mateus, capítulo 25, diz, Ninguém sabe o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de voltar. A Bíblia fala, em Mateus 24, Vem, aventurado, é o servo que, quando o seu Senhor voltar, o encontrar, fazendo assim. Prepara-se, ó Brasil, para encontrar com o Senhor, que é o Deus. Os sinais da volta de Jesus, são muitos. Doenças, mortos, terremotos, faltos cristos, faltos profetas, sinais, guerras. A Bíblia diz, E o profeta Isaías, Que a terra, Está cabaleando, Feito um bêbado. Mas os sinais, Estão por todas as partes. Jesus fala, Credes em Deus, Credes também em mim, Na casa de meu Pai, Há muitas moradas. Se não fosse assim, Eu não voluntaria disso, Vou preparar lugar. E se eu for, E vos preparar lugar, Eu virei outra vez, Para vos buscar, Para que onde eu esteja, Vós estejais também. Não se turde o vosso coração. Não ponha a tua esperança, Nos governos desta terra. Não ponha a tua esperança, Nas religiões. Não ponha a tua esperança, Na política, Na ciência, Na filosofia. Mas, Credes em Deus, Porque Deus tem poder, De ressuscitar, O homem. Deus tem poder, De salvar, De libertar, De transformar, De converter o homem das trevas, E pôr na luz, A Bíblia fala, Vite pelo mundo inteiro, E pregai, O Evangelho, O Evangelho, É o poder de Deus, Para a salvação, De todo aquele que crê, Evangelho é poder, A Bíblia fala, Que no nome de Jesus, Os demônios são expulsos, No nome de Jesus, A enfermidade sai, No nome de Jesus, Até mesmo os pães, São ressuscitados, São ressuscitados, Mas as pessoas querem ver sinais, Por isso que vai atrás de tarô, Vai atrás do espiritismo, Vai atrás do catolicismo, As pessoas querem ver sinais, Vai acreditar no poder de Deus, Mas Jesus fala, Que muitos profetas, Que muitos profetas, E antigos, Desejaram, Ver, Um dos dias, Do filho do homem, E não viam, Bem-aventurado, É aquele que não me viu, Mas crê, A fé vem pelo ouvir, E pelo ouvir, A palavra de Deus, O evangelho, Não é história de coracinho, O evangelho, Não é fábulas, O evangelho, Não é filosofia, O evangelho, Não é entretenimento, O evangelho, Para muita gente, É escândalo, Para muita gente, É loucura, Mas para o salvo, É poder de Deus, A bíblia diz, Na primeira carta de Coríntios, Capítulo 4, E versículo 10, Somos loucos, Por amor de Jesus Cristo, Somos vinhos, Desprezíveis, Mas para Deus, Somos o bom cheiro de Cristo, Dos que se salvam, E dos que se perdem, Porque só tem dois caminhos, O resto é a tarde, O resto é a ilusão, Há dois caminhos, Um é estreito, E o outro é largo, Há duas portas, Uma é estreita, E a outra é espaçosa, Compete o homem, Decidir, Jesus, Jesus fala, Eu sou a porta, Se alguém entrar por mim, Salvar-se-á, Entrará, Sairá, E achará passagem, Em provérbios, Está escrito, Que há caminho, Que ao homem, Parece direito, Mas o fim, São os caminhos da morte, O caminho, Que o homem trilha, No final, É morte, Porque, Ele quer se inclinar, As coisas da carne, Ele quer, Fazer a própria vontade, Ele mesmo é seu Deus, Ele mesmo faz o que quer, Na hora que quer, Não é assim, Que a maioria das pessoas, Decide, Amanhã, Eu vou viajar, O ano que vem, Eu vou embora, O norte, Ou quem sabe, O exterior, Colocando decisões, E palavras finais, Mas em provérbios, 16x, Que a última palavra, Vem de Deus, A Bíblia diz, Nele vivemos, Nos movemos, E também existimos, De um só homem, Deus fez, Todas as gerações, Dos homens, Para habitar, Sobre toda a face, Da terra, Determinando, Os tempos, Jatantes, Oidenados, E os limites, De sua habitação, Para que, Tateando, O pudessem achar, Ainda, Que não esteja, Longe, De cada um de nós, Romanos, Capítulo 10, A palavra, Da salvação, Está junto, De ti, A saber, Na tua boca, Jesus, Fala em Mateus, Capítulo 10, Aquele, Que fez, De, A sua vida, Por amor, De mim, E do evangelho, Salvasse-á, Aquele, Que me confessa, Diante, Dos homens, Eu também, O confessarei, Diante, Do pai, E dos santos anjos, Deus, Tem proposto, A cada um, De vós, No dia, Chamado hoje, A vida, Ou a morte, A bênção, Ou a maldição, Se você, Viver, Segundo o mundo, Você vai, Ferecer, Porque, O mundo, Vivo, De teatro, O mundo, Vive, De aparência, O mundo, Prega, A libertinagem, O mundo, Acredita, Em evolução, Mas, Se você, Crer, Na palavra, De Deus, Você, Andará, No caminho, Da luz, Você, Andará, Em paz, Você, Andará, Com diligência, Se você, Colocar, A palavra, De Deus, Como prioridade, Na tua vida, A Bíblia, Diz, Lâmpada, Para meus pés, É a tua palavra, Que luz, Para o meu caminho, Tem dois caminhos, A vida, É uma só, Depois, Que o homem, Morre, Ele, Vai, Prestar, Conta, Com Deus, Porque, Está ordenado, Aos homens, Uma só, Vez, Morrer, Depois, Que a pessoa, Morre, O ente, Não pode fazer, Nada, Por ela, Aonde, As pessoas, Podem, Te acompanhar, Até, A despedida, É somente, Até o velório, Cemitério, Depois, Que passa, Daquela, Realidade, Você, Não tem mais, Acesso, Com teu parente, Você, Não tem mais, Comunicação, Com quem, Ficou na terra, Mas, O espiritismo, Prego, Que a pessoa, Ainda, Se comunicará, Com aquele, Que já partiu, O catolicismo, Prega, Pugatório, Deus, É entender, As pessoas, Que elas, Terão, Uma segunda chance, Mas, Jesus, Prevou, A cerca, Do inferno, A bíblia, Dizem, Romanos, Seja, Pois, Todo homem, Mentiroso, E Deus, Verdadeiro, A palavra, De Deus, É a verdade, Mas, Se você, Contar um livro, Hericórdia, Livro, Da cinderela, Livro, Do candomblé, Livro, Do catecismo, Da igreja, Católica, Ou, Qualquer livro, De qualquer doutor, Que está, Em eminência, Seja, Ele, Pastor, Seja, Ele, Quem for, Artista, Filósofo, Mas, Eu te recomendo, Examine, A palavra, De Deus, E você, Vai ver, Que este livro, Tem água, Viva, Este livro, Produz, Fé, Mas, Tudo que o homem, Conta, Não passa, De, Geriologia, Intermináveis, Aquilo que o homem, Preca, Não passa, De palavras, Banais, Mas, O que a Bíblia, Diz, Foram, Homens de Deus, Falando, Inspirados, Pelo Espírito Santo, A Bíblia, Diz em provérbios, Que toda palavra, Diz a seu tempo, É proveitosa, Em silêncio, Se deve, Escutar, As palavras, Do pregador, Nas assembleias, Porque, Porque são palavras, A palavra, A palavra de Deus, Ela, Discurta, Uma única, Mensagem, Ao homem, Arrependa, Enquanto, É tempo, Busque ao Senhor, Enquanto, É tempo, Converta, Do seu mau caminho, Enquanto, É tempo, Por que, Dias maus, Dias de trevas, A Bíblia, Chega a dizer, Que será, Dens das trevas, Escuridão, A Bíblia, Diz, No livro, Do profeta, Isaías, Serão, Empurrado, Para as trevas, Todo aquele, Que blasfema, De Deus, Liberar, Com Deus, Esta, É a palavra, De Deus, A geração, Brasileira, E a todos, Os moradores, Deste mundo, Conveita, O vosso riso, Em branco, Ao invés, De você, Se pensar, Ou, Se preocupar, Em pular folia, Este mês, Você, Deveria, Estar preocupado, Em dobrar o joelho, E rogar, Compaixão, Com Deus, Misericórdia, Com Deus, Ao invés, De você, Estar preocupado, Em assistir, O filme, Lançamento, Deixando, Você deveria, Estar se preparando, Para a volta, De Jesus, Ao invés, De você, Estar preocupado, Em assistir, Campeonato, Brasileiro, Você deveria, Estar preocupado, Em pregar, A palavra, De Deus, Este mundo, Vai ser julgado, Horrível coisa, É o homem, Cair na mão, Do Deus vivo, A pregação, De Jesus, Causava, Dissensão, No povo, Uns, Criam nele, Outros, Não, Uns, Confessavam a ele, Outros, Não, Esse é o efeito, Da palavra de Deus, Todavia, Ele é de Deus, Escuta as palavras, De Deus, As minhas ovelhas, Ouvem minha voz, E me seguem, Mas o bode, Não quer saber, Da submissão, Ele diz, Meu nariz, E eu sou dono dele, Meu corpo, E as regras, Prepara-te, Para encontrar com Deus, Aparecida, Não vai interceder, Por você, Buda, Não vai estar lá, Ante o juízo de Deus, Para ter, O seu defensor, A Bíblia diz, Lembrai, Do vosso criador, Nos dias, Da sua mocidade, Jesus disse, Que aquele que tem um filho, Tem um pai, Aquele que tem um pai, Tem um filho, Porque todas as coisas, For entregues, For pelo pai, Ao filho, Quem tem Jesus, Tem a vida, Mas quem não tem Jesus, Está morto, Na mentira, Na religião, Na política, Na cultura, Do esporte, Do lazer, Quem não tem Jesus, Acredita em, Garouco, Luz, Horoscópio, Cagos, Cigano, Bruxaria, Meitiçaria, Acredita, Em jogador, Artista, Banqueiro, Acredita em tantas, Supertições, Porque o homem, Que não tem conhecimento da verdade, Qualquer coisa para ele, É novidade, É tipo os atanienses, Não se ocupavam, Em outra coisa, Senão, Ouvir novidades, Mas quando a pregação do evangelho, Ecoou, A cidade de Atenas, A Bíblia diz, Que Paulo provou, Que aquele Deus, Que fez o céu, E a terra, Não habita em templos feitos, Por mãos de homens, Deus não é assembleiano, Deus não é, Brasileiro, Ele é, Supremo, Todo poderoso, O alfa, O ômega, Ele é tudo em todos, Por Jesus, O homem tem acesso ao pai, Maria não te leva até Jesus, Para depois Jesus te levar a Deus, A Bíblia diz, Eu sou o caminho, Foi o que Jesus disse, Não tem, Essa tese, Quanto ao evangelho, A religião hoje, Está comercializando a palavra, Mas esses gananciosos, Filhos do diabo, Terá que prestar conta com Jesus, Jesus disse em Mateus 10, De graça receber, De graça receber, De graça dar, Mas as pessoas estão pagando, Para escutar, O doutor dela, Ela paga para fazer campanha, Porque nas igrejas evangélicas, Nada sai de graça, É bazar, É cantina, É campanha, É voto, É tantas coisas, Que eles colocam, Para que o homem, Nunca conheça a verdade, Mas Jesus veio, Desfazer, As obras do diabo, A Bíblia diz, Se vós, O Filho vos libertar, Verdadeiramente, Sereis livres, Ninguém vos domine, A seu bel prazer, Jesus foi preparar lugar, A Bíblia diz, Que tudo já está preparado, Cadê os convidados, Jesus está te chamando agora, Jesus, Ele está te anunciando agora, A palavra da vida, Você vai optar por Jesus, Ou você vai continuar adorando o papo, O padre, O pastor, O político, O jogador, Você vai dar ouvidos a voz de Jesus, Ou você vai preferir, A semana que vem, Pular o carnaval, Lá no autódromo, Porque Jesus disse, A porta é estreita, O caminho, É apertado, E poucos, São os que encontram, As pessoas encontram, Tanta dificuldade, Para servir Jesus, Mas para ir para o aniversário, Para ir para o pagode, Para ir para o estádio, Para ir para a praia, Para ir para o cinema, Elas não veem dificuldade, Porque a inclinação da carne, É prazer, É prazer, É felicidade, A inclinação da carne, Leva o homem, As vantagens terrentes, Mas com Deus, É o desagrado, Porque a Bíblia diz, Que as obras da carne, Serão manifestas, E Paulo diz, Que, De antemão, Eu vos declaro, Como antes, Agora vos disse, Que os que tais coisas cometem, Não herdará, O reino de Deus, As obras da carne, A carne, Coviça, Contra o Espírito, O Espírito, Contra a carne, Jesus falou, Que o que é nascido da carne, É carne, O homem, Carnal, Não compreende, As coisas de Deus, A Bíblia fala, Que muitos, Se escandalizarão, Apostatarão, Alguns da fé, Desviarão, Os ouvidos da verdade, Não suportarão, Ouvir, A sã doutrina, Nos tempos antigos, Não tinha, A tecnologia, Que se tem, Nos dias de hoje, Mas eles, Estavam afundados, No pecado, A causa da destruição, Daquele povo, Foi o pecado, E hoje, A tecnologia, Está cooperando, Com o homem, Para ele, Cair com Deus, Para ele, Com o inferno, Porque, Se você ligar a televisão, Lá na novela, Vai passar, Homem com homem, Beijando na boca, Mulher com mulher, Lá, Se você ligar, Aquele programa, BBB, Big Brother, Do diabo, Você vai ver lá, Cenas, Indecentes, Mas o povo brasileiro, Gosta de ver, O pecado, Porque, Está na mesma linha, Defende, As mesmas coisas, As mesmas práticas, Mas Jesus, Pela sua palavra, Dizem Lucas, Capítulo 24, Que no seu nome, Breque o arrependimento, Para que recebam, A remissão de pecados, Sabe quem é que perdeu, Teus pecados, Não é o Papa Francisco, Não é a parecida da morte, É Cristo Jesus, A Bíblia diz, Se você confessar, O seu pecado, E deixar, Você alcança, De Deus misericórdia, Mas se você encobrir, Ah, Não tem nada a ver, Eu quero ser feliz, Deparou da mulher, Casou com outra, Está sendo feliz, Esta felicidade, Vai levar você, Vai levar você, Para o inferno, Esta felicidade, Ela é enganosa, Jesus pregou, Arrependimento, E disse, É chegado, O reino do céu, As pessoas estão pensando, Que o reino de Deus, É comer, É beber, É curtir, É aproveitar, É viver como quer, É viver como pode, Reino de Deus, É justiça, Paz, E alegria, No Espírito Santo, Quem nisso, Serve a Cristo, Agradável, É a Deus, E aceita os donos, A volta de Jesus, A Bíblia diz, A Bíblia diz, Nem os anjos, Nem o filho, Faz somente o pai, Deus, Deus, Dará a ordem, Conforme Jesus, Diz, Em Mateus, Ao seu sangue, Para ajuntar, De toda a face da terra, Os seus escolhidos, A volta de Jesus, Lucas capítulo 18, Está escrito, Porventura, Quando o filho do homem voltar, Achar a pena ter, As pessoas estão, Jesus não encontrará a fé na terra, Porque a fé de uma pessoa, Está baseada, Na estátua, Ela acredita na lute, Na conceição, Na aparecida, Acredita no jogador, Ela acredita, Em tantas coisas, Mas a Bíblia diz, Que Deus é Espírito, Para você conhecer Jesus, Você tem que praticar, O que diz esse livro, Examinar, Ler, E buscar em Deus, Entendimento, Porque Jesus fala em Mateus 11, Que Deus ocultou, Essas coisas, Dos sábios e entendidos, A Bíblia diz, Na primeira edição de Coríntios, Capítulo 1, Que Deus aniquilou, A inteligência dos inteligentes, Destruiu, A sabedoria dos sábios, Onde está pois, O inquilidor deste século, Porventura, Não tornou Deus, Louca, A sabedoria deste mundo, Visto que, Na sabedoria de Deus, O mundo não conheceu a Deus, Sabe o que o mundo conhece? É artista, Celebridade, Jogador, Banqueiro, Roqueiro, Político, Religioso, A fama de Pelé, Atravessou, Mar afora, Quando ele, Nas décadas de, Oitenta, Fazia, Sucesso no futebol, Considerado, Um jovem prodígio, A promessa do Brasil, Ele foi cobiçado, Foi grandes clubes, Do exterior, A fama de Pelé, Não é suficiente, Não foi, Suficiente, Para salvá-lo, Ele acreditava, Na teoria do catolicismo, Como muita gente acredita, Acredita em reza, Ave Maria, Acredita em crucifixo, Acredita no purgatório, Mas não acredita, Na Bíblia, Maradona, Deus da Argentina, Faleceu, Não levou consigo glória, Nem riquezas, Nem fama, Mas em homenagem, Ao Maradona, A Argentina, Decretou luto, Nacional, Fez uma estátua, Da mão de Maradona, E do seu corpo, Na Argentina, Maradona é considerado, Como Deus, Mas ele morreu, A sua glória, Não passou com ele, A Bíblia diz, Do pó, O homem veio, Ao pó, O homem vai voltar, O que o homem vai pagar, Ou dar, Em resgate, Pela sua alma, Porque Evangelho, Não é prosperidade, Evangelho, Não é acender velho, Evangelho, Não é fazer o seu pai, Evangelho, Não é pular, Fogueira santa, Evangelho, É arrependimento, Convenção, Vida nova com Cristo, Evangelho, É você, Renunciar a sua própria vida, E chegar, A perder, Por amor de Cristo, Porque Paulo diz, Na segunda carta, De Timóteo, Capítulo 4, Versículo 8, Desde agora, A coroa da justiça, Me está guardada, A qual, Jesus, O justo juiz, Me dará naquele dia, E não somente a mim, Mas a todos, Aqueles que amarem a sua vida, Você está esperando por Jesus, Ou você está guardando, A melhoria do Brasil, A economia, Melhorar, Você está esperando, Por Jesus, Ou pelo anticristo, Por quem você está esperando, Por que, Jesus vai voltar, Como relâmpago, Como ladrão da noite, Muita gente, Será pega de surpresa, Por que, Jesus fez alusão, Aos dias de sua volta, Com os dias de Noé, E eles não perceberam, E eles não perceberam, Quando o Noé, Entrou dentro da árbitra, Eles também, Não perceberam, Quando o Ló, Saiu de Sodoma, A distração deste mundo, Levou muita gente, Naquela época, A viver, Como queriam, Como gostavam, Hoje, Hoje você tem, Tecnologia, Tem celular, Tem televisão, Você tem, Filmes, Você tem séries, Tem tudo ao seu favor, Mas a Palavra de Deus, É ponte, De riquezas, Se coma prata, A desejares, E coma tesouros, A buscares, Então, Entenderá, E chegará, Ao conhecimento de Deus, Procura apresentar a Deus, Como obreiro aprovado, Porque este mundo, Está selado, Para o dia de destruição, Deus jurou, Que não destruiria, O mundo com as águas do dilúvio, Mas ele disse, Que por meio do fogo, Porque o fogo, Abrazador de Deus, Consumirá, Os ídolos, Os cruentes, Os perversos, Os mentirosos, Os efeminados, Os adultos, Os fornicadores, Os pêbres, Os drogados, A Bíblia diz, Que a ira de Deus, Se acenderá, O Senhor é um fogo consumidor, Venha para Jesus, Você que se desviou, Do evangelho, Volta para Jesus, Enquanto é tempo, Porque, A Bíblia diz, Que aquele que vem, Virá, E não tardará, A sua vida, Está mais perto, Do povo de Deus, Romanos 13 diz, Está mais perto de nós, A salvação, Do que quando aceitamos a fé, Viver é Cristo, Morrer é lucro, Preciosa, É a vista de Deus, A morte dos seus servos, Combater o bom combate, Acabar a carreira, E guardar a fé, Guarda o que você tem, Para que ninguém tome de ti, A coroa da vida, Guarda, Porque o que Deus dá é dom, E Deus, Requererá, A Bíblia diz, Que os dons, E a vocação do Senhor, São sem arrependimento, Mas os talentos, Que Deus deu ao homem, Deus vai cobrar, Aquele que não grangeou, O Senhor será rigoroso com ele, Será severo, Como um juiz, Ele julgará, A Bíblia diz, Que o julgamento, Começa primeiro, Pela caça de Deus, E, Qual será o fim, Daqueles que são desobedientes, Ao evangelho de Deus, Se o justo apenas se salva, Aonde aparecerá, O ípio, E o pecador naquele dia, A escolha é tua, Viver com Jesus, Ou viver adorando o diabo, Neste mundo, Porque o mundo, Jás do marido, Tudo isso aí, Que te atrai, Tudo isso que você vê, Tudo aquilo que, As pessoas conhecem, Fora da palavra de Deus, É mentira, Não passa de engano, Mas a verdade, Foi manifesta ao mundo, A verdade, Através de Jesus, Foi manifesta a todo homem, Para que o homem a conheça, Para que o homem a pratique, Para que o homem, Viva, Pela verdade, Porque se você mentir, Viver na mentira, Você será condenado, Ao lago de fogo, Se você, Foi conivente, Com a mentira, Você vai prestar conta, Com Deus, Se você, Não quer ter o conhecimento, De Deus, A Bíblia diz, Que Deus te abandona, Romanos 1, Versículo 28, Deus os entregou, Aos seus sentimentos, Ferversos, Seus sentimentos, Egoísticos, A pessoa está na igreja, Mas está fumando maconha, Está na igreja, Mas está jogando futebol, Jogando videogame, Você está dividido, A igreja não vai te salvar, Não vai te tornar cristão, Servir Jesus, É renúncia todo dia, Porque todos os dias, Você tem que rejeitar, A proposta do diabo, Fugir da aparência do mal, Endireitai, As vossas veredas, Produzir, Frutos dignos de arrependimento, Esta é uma palavra fiel, E digna, De toda aceitação, Que Cristo Jesus, Veio ao mundo, Para salvar os pecadores, Dos quais, Eu sou o principal, Deus enviou o seu filho ao mundo, Não para que condenasse o mundo, Mas para que o mundo, Fosse salvo por ele, Por ele, Temos paz com Deus, Deus, Deus em Cristo Jesus, Estava reconciliando, Contigo o mundo, Ele estava aqui no mundo, O mundo foi feito por ele, Mas o mundo não conheceu a ele, Jesus fala em João 17, João 17, João 17, Assim como tu, Me enviaste ao mundo, Também, Eu os enviiei ao mundo, E por eles, Me santifico a mim mesmo, Para que também eles, Sejam santificados, Na verdade, E não rogo somente por estes, Mas também, Por aqueles, Que pela tua palavra, Onde crê em mim, A igreja, Para que todos sejam um, Como tua pai, Tu és em mim, E eu em ti, E também eles sejam, Um em nós, Para que o mundo creia, Que tu me enviaste, Eu deles, Agora que a mim me deste, Para que sejam um, Como nós somos um, Eu deles, E tu em mim, Para que eles sejam perfeitos, Em unidade, E para que o mundo conheça, Que tu me enviaste a mim, E que o tens amado, A eles, Como me tens amado a mim, Os versículos anteriores, Jesus fala, Aqui no versículo 8, Porque lhes deis, Lhes deis as palavras, Que tu me deste, E eles a receberam, E tem verdadeiramente conhecido, Que sair de ti, E creram o que ninguém acha, O que Jesus fala, É a pura verdade, Só que o mundo não ouve, O mundo não conhece, Porque, Rejeita, A palavra de Deus, Rejeita o Evangelho, Rejeita a presença de Deus, Porque, O mundo, Hostilizado, O mundo, O mundo, O mundo, Voltou com pessoas, Que querem viver, As suas paixões, As suas vontades, Entregues no pecado, Mas a manifestação, Da palavra, É para te libertar, Salvar você, Você e a sua casa, Mas tem que crer, Crer no Salvador, Porque é Jesus, Ele é o Messias, Que veio ao mundo, Ele é o ungido de Deus, Ele é o princípio e o fim, O primeiro, E o último, O alvo e o homem, Debaixo dos céus, Em nenhum outro há salvação, Dado aos homens, Pelos quais devamos ser salvos, Venha para Cristo Jesus hoje, Porque o amanhã, Pode não chegar para você, Hoje mesmo, O Senhor pode te chamar, Perdi conta de você, Daquilo que você faz, E daquilo que você já fez, Mas antes de você partir desta terra, Entregue a tua vida para Jesus, Arrependa dos seus pecados, Porque vale mais um dia, Na presença de Deus, Eu toquei mil anos no mundo, Amém? Amém irmãos, Deus abençoe.